BOLADÃO 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Boladão, 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 boladão Fuecas, vá lá, um bale aqui sexto no careca aí Boladão, vá lá, chuteu, chuteu, cara Cara, o pessoal, né? Aí, Acerola, não é curtir o bale não? Nem vamos Até mal pra se lança, curtir o bale funk Fue, foi, foi, foi Ué, men, mostra pra ele, mostra pra você lá como é que é a fala Mota aí Sai Passa pra você lá como é que é a fala, morta aí Solta esse bagulho aí de novo 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 Se for magrinho eu me amarro, não vi que que eu faço mal Se for magrinho eu me amarro, não vi que que eu faço mal Naquele pique eu faço mal A novinha é pô, sobe e desce Se for magrinho eu me amarro, não vi que que eu faço mal Naquele pique eu faço mal Se for magrinho eu me amarro, não vi que que eu faço mal Naquele pique 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 eu faço mal Vai Enquanto ricos moram numa casa grande dela Tão pobre é o milhado esculachado na favela Tela 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música Enquanto ricos moram numa casa grande tela Pobre é humilhado e esculachado na favela Música 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 Welcome to the Bali Beach 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 Beach Welcome to the Bali Beach Welcome to the Bali Beach Beach Welcome to the Bali Beach 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 Welcome to the Bali Beach BeachB4 nomino Welcome to the Bali Beach Beach Żyd briefśmy Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vem novinha que hoje tu vai tomar Toma a lapada e sente a brisa devagar É bola, empina, só não deixa estragar Hoje a festa é sua, então senta devagar É grave É grave Música 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 Tchau, tchau.